Clic Lack Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do Lack Concursos O maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas Então vamos parar de enrolação e vamos direto ao ponto Hoje a gente vai estudar vozes verbais Assunto demasiadamente cobrado nas provas de concurso público de esfera geral Na verdade, isso aqui cai até no concurso militar Cai também nos pré-técnicos aí da vida E cai também até nos vestibulares Então, já que você vai cair pra dentro aí de uma prova de concurso público Tem de dominar um assunto que todo tipo de prova cobra Detalhe, não é muito difícil É tranquilo Só que aí é o seguinte, a gente tem de entender o conceito com toda calma e tranquilidade Quando a gente fala em vozes verbais Eu tenho de entender que quem manda é o verbo Essa é a pegada Quem manda é o verbo Agora, a gente na escola aprende através de uma estrutura superficial Que está, inclusive, dentro da gramática Então, teoricamente, a gente aprende o que? Que são três vozes verbais Voz ativa, passiva e reflexiva Aí, naquela concepção que a gente aprende na escola Que soluciona basicamente mais de 90% das questões que você vem a fazer Então é por isso que você pensa apenas naquela pegada Você aprende que a voz ativa, teoricamente, é aquela na qual o sujeito pratica a ação Aprende que na voz passiva é aquela na qual o sujeito, teoricamente, sofre a ação E que na voz reflexiva é aquela na qual o sujeito pratica e sofre a ação em si mesmo Isso vai solucionar vários casos Só que a gente vai entender agora mais a fundo Então vem aqui comigo Então eu tenho a voz ativa, a passiva e a reflexiva Vou colocar aqui três frases Arthur comeu o bolo O bolo foi comido por Arthur E Arthur feriu-se com a faca Então vamos lá Então, voz ativa, aquela na qual o sujeito pratica Voz passiva, aquela na qual o sujeito sofre E voz reflexiva, aquela na qual o sujeito pratica e sofre Dica que eu vou te dar Para concurso público, o creme de la creme É a passagem da ativa para passiva e vice-versa Então a reflexiva, ela acaba sendo um galho fraco Não significa que não caia Mas ela cai menos Até mesmo porque, para a nossa compreensão, é muito mais fácil Quer ver? Vamos analisar Então acompanha aqui comigo Arthur feriu-se com a faca Quem foi que praticou a ação de ferir? O Arthur E quem sofreu a ação de ser ferido? O próprio Arthur Então é por isso que eu chamo de voz reflexiva Por que? Porque o Arthur pratica uma ação E ele sofre o reflexo de sua ação Então este pronome ser aqui Eu vou chamar de pronome reflexivo Ou de partícula reflexiva Por que? Porque indica reflexividade do processo Afinal de contas é como se eu dissesse que o Arthur feriu a si mesmo Que o Arthur feriu a si próprio Aí você vai dizer assim para mim Ah, Sidney, mas na época da escola eu aprendi com a minha professora Que existe uma tal de voz recíproca É pertinente isso, Sidney? Vamos lá E aí? O que você tem a me dizer? É pertinente sim Só que é o seguinte Para a gramática tradicional A gente tem três vozes A ativa, a passiva e a reflexiva A recíproca, na verdade É uma extensão da reflexiva Funciona assim Eu coloco Arthur E Joana Se beijaram E aí você vai reparar Que o Arthur pratica uma ação Só que ele também sofre a ação Assim como a Joana também pratica E também o que? Sofre Só que agora é o seguinte Eu não tenho apenas um elemento Então não é um elemento praticando uma ação E sofrendo reflexo de sua própria ação Eu tenho, na verdade, dois elementos É um processo simultâneo E por isso eu penso na questão da reciprocidade Porque para existir reciprocidade Tem de existir dois elementos, tranquilo? Então aqui, ó Eu já aprendi o que é a partícula reflexiva E acabei de aprender o que é a tal da partícula Re-ci-pro-ca Qual é a principal diferença entre a reflexiva e a recíproca? Apenas o número de agentes Na reflexiva, eu só tenho um Que sofre o reflexo de sua ação E na recíproca, obrigatoriamente Eu tenho dois elementos E por isso eu tenho reciprocidade Ok? Tranquilo? Então vamos lá Agora, eu vou apagar essa parte aqui de baixo Que você já anotou espertamente, sabiamente E a gente vai cair para dentro Das outras duas sentenças que a gente tem aqui agora, ó A gente vai aprender a passar da ativa para passiva E aí eu pergunto a você que está em casa O que eu preciso fazer para transformar um cara que é ativo em passivo? Aí você deve estar pensando em sacanagem Mas é mais ou menos isso mesmo Eu vou dar uma cruzada nele, ó É isso aqui que eu vou fazer, ó Só que é o seguinte Vamos analisar etapa por etapa Quando eu digo Arthur comeu o bolo Quem praticou a ação de comer? Arthur E quem sofreu a ação de ser comido? O bolo Então eu tenho um verbo Que é o verbo comer Um sujeito que é Arthur E um objeto que é o bolo Detalhe Eu aqui tenho um verbo transitivo direto Verbo transitivo direto é aquele que pede o complemento sem a preposição Ou seja, aquele que pede um objeto direto E aí a gente entende que para cada ação que a gente pratica Sempre haverá alguém que vai sofrer ou ser alvo da ação Quem sofre alvo da ação funciona como objeto Mas aí pensa comigo Quem é que sofre? É o objeto direto Então a gente sempre, para fazer questão de vozes verbais Vai pensar num verbo que seja transitivo direto Por quê? Porque só dá para passar da ativa para passiva Quando eu tenho um verbo transitivo direto Ou então Quando eu tenho um verbo transitivo direto e indireto E isso por causa do direto Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês Por quê? Porque o cara que está sofrendo a ação na ativa É o que vai passar a sofrer na ação na passiva E vai ser chamado de sujeito Eu não tenho como fazer isso com um objeto indireto Por exemplo Por quê? Porque eu não posso ter um núcleo de sujeito preposicionado Já que o objeto indireto tem preposição Como é que ele vai vir para a voz passiva Com aquela preposição sendo um sujeito? É impossível Tranquilo? Então vamos lá Eu tenho aqui Arthur que é o sujeito O verbo que é transitivo direto E o bolo que é um objeto direto Então vamos lá Vamos analisar etapa por etapa O Arthur ele pratica a ação na ativa Ele vai continuar praticando a ação na passiva Só que a gente agora vai mudar a função sintática Porque na ativa quem pratica é o sujeito E na passiva quem pratica é o agente da passiva Agora E o bolo ali? Ele está sofrendo a ação na ativa Quando passar para a passiva Ele vai continuar sofrendo a ação Eu só vou mudar o quê? Eu vou mudar a função sintática Porque na ativa quem sofre é o objeto direto E na passiva quem sofre é o sujeito Ok? Agora vou lançar um desafio para você que está em casa Coloca assim Arthur Levou Um choque Aí eu te pergunto Voz ativa Ou voz passiva Aí muito aluno vai pensar assim Ué O Arthur sofreu Então a voz é passiva E aí lembra que eu te disse no início da aula Que aquela explicação da gramática Aquela explicação lá na escola era superficial Atendia a vários aspectos Você iria solucionar Mais de 90% das questões Mas não é a realidade Porque é o seguinte Quando eu penso em estrutura verbal Quem sempre vai mandar é o verbo É o verbo É o verbo que manda Nas vozes verbais Na conjugação verbal Na correlação verbal Na regência verbal Falou de verbo Quem manda É o verbo E pronto Acabou Não é Ah É o agente É o cara que sofre É o cara que pratica Não é isso É o verbo que define E aí acompanha aqui comigo Ó Tá vendo que verbo eu tenho aqui? Um verbo sozinho Individualizado E agora eu quero que você entenda o seguinte Quando isso foi criado na gramática A nossa sociedade era extremamente machista Eu não tô de sacanagem não Tô falando sério mesmo Era extremamente machista Então essa brincadeira Que as pessoas fazem no dia a dia Ah fulano é ativo Fulano é passivo É pra zoar mesmo Cunho sexual Então Isso tudo surgiu Dentro da gramática Com certeza o Celso Cunho e o Bechara Ficavam zoando um ao outro Hoje em dia é claro que o Bechara não vai fazer isso Porque ele já tem mais de 87 anos Seria ridículo Mas quando ele tinha a minha idade Com certeza ele ficava zoando o Celso Cunha com isso E aí eu quero que vocês entendam De onde surgiu a brincadeira Primeiro surgiu dentro da língua portuguesa Pra depois vir pro nosso mundo cotidiano Surgiu aqui ó Como é que tá o verbo? Tá sozinho Ou seja, ele é machista É um verbo que é macho E ser macho não pede ajuda de ninguém Quer ver? Como é que tá o verbo aqui? Ele é macho Não pede ajuda de ninguém Como é que é o verbo da voz passiva? Ele é uma locução verbal O que que é uma locução verbal? É um verbo principal Mais um verbo auxiliar Onde? Atrás dele dando suporte É daí que vem a sacanagem A brincadeira E eu tô falando sério Não tô brincando não Tô falando muito sério Pode parecer sacanagem Ah, Sidney tá inventando isso Não, não estou inventando Então aqui ó Como o verbo tá sozinho Ele é macho Quando tem a locução verbal Um atrás do outro É passivo E aí Só pra citar como exemplo Eu falei essa concepção do machista Que não pede ajuda de ninguém Eu vou até provar Por exemplo Você mulher que tá em casa Que namora Ou que é casada Pensa Pensa só Alguma vez você já se perdeu Com seu marido Ou seu namorado No meio da rua Tô falando sexualmente não tá Pelo amor de Deus Se perdeu mesmo Não tava encontrando local Eu tenho certeza absoluta Mas absoluta Que o seu marido Seu namorado Seu noivo Seja quem for Ele não pediu a informação E aí você Agora eu vou pedir desculpa aos homens Eu vou ensinar a mulherada A dominar o homem na palma da mão Você estragou tudo Porque você começou a brigar Com seu marido Seu namorado Com seu noivo Se bobeado Desceu do carro E foi pedir informação E aí estragou Tiveram uma noite de brigas O que você deveria ter feito Você deveria falar assim Amor Eu confio em você E aí na hora Que ele achasse o local Você deveria falar assim Ai amor Realmente você é o meu herói Eu não tô de sacanagem É porque a gente O homem Ele é criado pra ser macho alfa A sociedade é machista Não adianta Ele foi criado Pra ser macho alfa Então ele quer mostrar Pra você Que ele é um macho alfa Se você estraga isso Vai acabar tendo uma briga E eu quero que você entenda Que ele só tem esse posicionamento Quando ele tá com você Porque se ele estivesse sozinho Ele já teria procurado Por exemplo Uma banca de jornal Lá em casa Por exemplo Você tá Uma situação Eu não dirijo muito bem Eu admito Sou ruim de roda Quem dirige lá em casa É minha mulher Minha esposa Aí uma vez Já tem um tempasso Ela foi fazer uma prova Lá na UF E aí eu fui com ela Aí eu falei assim Aí quando nós chegamos Não tinha mais local Pra estacionar dentro da faculdade Eu falei Amor Vai lá fazer sua prova E eu vou estacionar aqui Pra você em algum local Ela Pô tem certeza Porque eu sou ruim de roda mesmo Falei Tem amor Vai lá Tranquilo Aí nisso Eu já com mania Virei o volante Junto com a seta E nisso passou um carro Já me xingando Pô já fiquei tenso Aí eu fui Com o carro em segunda Com a cara colada No volante Pedindo terceira E eu com medo De acelerar Pra não bater E aí eu fui Achei uma vaga Perto do campo Do Graguatá Que tem lá em Niterói Entre Dois carros importados Caraca Eu olhei E falei assim Ai meu Deus do céu O que que eu vou fazer Se eu tivesse com a minha mulher Sou macho alfa Eu teria estacionado ali Teria colocado o carro ali Mas Nem Batesse Se batesse Eu pagava depois Mas como eu estava sozinho O que que eu fiz Desci do carro Era perto do campinho de futebol Fui lá Cheguei pra rapaziada E falei Aí Com todo respeito Na humildade galera Alguém sabe estacionar Aí o camarada Pô eu sei Eu falei Pô quebra essa pro amigo Que aí eu pago uma cerveja Pra rapaziada Aí o cara foi lá Apareceu a Hilton Senna Pegou o carro Todo torto que estava Ele nem ajeitou Do jeito que estava Ele foi lá e colocou Colocou na vaga Eu falei Caramba Aí fiquei ali tomando Na época uma cervejinha Hoje em dia nem bebo mais Mas fiquei tomando uma cervejinha Com a rapaziada Acabou o futebol A galera foi embora Quando a minha mulher chegou Ela olhou Ela falou Caramba amor Você colocou o carro aí Eu falei Sou foda Mas A sorte foi que ela não pediu Pra tirar o carro Porque se ela tivesse pedido Aí eu ia ter que admitir tudo Mas eu quero que vocês entendam isso O homem Ele só tem essa postura Quando ele está com vocês Porque ele quer mostrar Que ele é o provedor Então não estraga isso não Deixa só o homem pensar Que manda A gente sabe Que quem manda são vocês Agora Vem aqui comigo Pra continuar Vou fazer o cruzamento Então primeira coisa Primeira etapa Tem que ser um verbo transitivo direto Pra poder fazer a passagem Tem que fazer o cruzamento Tem que transformar um verbo Numa loucoção verbal E não para por aí Tem que manter o mesmo tempo E o mesmo modo verbal Por isso que é importante Assistir a aula de tempos e modos verbais Antes da aula de vozes verbais Como assim Sidney? Vamos lá Quando eu digo Arthur comeu o bolo É passado, presente ou futuro É um passado E aí pensa comigo É um passado completamente realizado? É Então um pretérito perfeito Porque é um passado que já acabou Então aqui ó Eu tenho um pretérito perfeito do indicativo Na hora que eu passo pra voz passiva Eu também tenho que ter a estrutura No pretérito perfeito do indicativo E como é que eu vou saber Sidney? Vamos lá Você vai saber através do verbo auxiliar Quando você diz foi É ou não é passado? É E é ou não é um passado completamente realizado? Sim Então aqui você também tem No pretérito perfeito do indicativo Sabe pra quê? Pra na hora que eu colocar ali ó Arthur comeu o bolo Aqui eu não colocar por exemplo O bolo é comido por Arthur Ou então Vamos supor que ali em cima Eu tivesse colocado no futuro Arthur comerá o bolo Como é que ficaria aqui? O bolo será comido por Arthur Então é assim galera Verbo da ativa Individual Machista Não pede ajuda de ninguém Verbo da voz passiva Locução verbal Em que eu terei um verbo principal no participio E um verbo auxiliar Que será um verbo ser Que vai seguir o mesmo tempo E o mesmo modo Do verbo que está lá na voz ativa Ok? E agora ó Pra finalizar Tá vendo aqui o Arthur Na voz ativa E o Arthur Da voz passiva Tem uma diferença básica Entre eles Na voz ativa O sujeito Núcleo do sujeito Jamais terá preposição E na voz passiva Ele sempre terá preposição Quais são as preposições? São apenas duas Ou é a preposição por Ou é a preposição de Jamais Jamais Poderá ser outra Ah Cidinho Eu vi uma questão Que o cara estava dizendo Que era a preposição Ah e também era Agente da passiva Não meu parceiro É pegadinha Pode fugir Pra ser agente da passiva Só as preposições por Ou a preposição de Por exemplo A terra era povoada De selvagens Dá ou não dá pra eu pegar Esse D e colocar um por A terra era povoada Por selvagens Claro que dá Só assim Que vai ser Agente da passiva Então agente da passiva É sempre preposicionado Preposição por Ou preposição de Só que agora ó Mais uma Eu aqui Coloquei apenas o por Porque aqui eu coloquei Apenas Arthur Eu coloquei o substantivo Sem um determinante Sem um artigo ali Por exemplo Sem um pronome Sem nada Agora Se eu tivesse colocado Um artigo aqui ó O Arthur comeu O bolo Eu não poderia deixar O bolo foi comido Por Arthur Porque a preposição por Mais o artigo o Acarreta na contração Pelo Então pelo É a contração Da preposição por Mais o artigo o E aí ficaria O bolo foi comido Pelo Arthur Ok Tranquilo Show de bola Então vamos lá Agora Eu vou mostrar a vocês Com o verbo Transitivo direto e indireto Como é que funciona Então vamos lá Arthur Deu Flores Para Joana Vamos lá Eu tenho aqui o verbo Que é o verbo dar Em questão E nesse contexto Você já deve ter percebido Que ele é um verbo Transitivo direto E indireto Por que? Porque quem dá Dá alguma coisa A alguém Ou dá alguma coisa Para alguém Então aqui ó Quem foi que deu? O Arthur É o nosso sujeito O que ele deu? Flores É o nosso complemento Sem preposição Portanto é o nosso objeto Direto E para quem ele deu? Ele deu para Joana Que é o objeto indireto Que tem a preposição Na hora de passar Desta voz passiva Para uma voz Desta voz ativa Para uma voz passiva Eu vou fazer o mesmo esquema Eu vou cruzar Sujeito E objeto direto E vou alterar A estrutura do verbo Para que vire uma locução verbal Então aqui ó Eu vou colocar Flores Agora É um verbo Vou colocar aqui Uma locução Foram dadas Já que é Um pretérito Perfeito Deu Já passou Aqui também tem que estar No pretérito Perfeito Foram dadas Agora eu coloco aqui Por Arthur Para Joana Ou seja Eu não mexi Em quem? No objeto direto Perdão No objeto indireto Eu não mexi Eu mexi Nas outras estruturas Aqui ó Flores Sujeito Por Arthur Agente da passiva A estrutura verbal Tem a estrutura De verbo transitivo Direto Indireto E o para Joana O para Joana Continua sendo O objeto Indireto É por isso que eu digo É verbo transitivo Direto Ou então verbo transitivo Direto Indireto E por causa Do Direto Ok Então é sempre assim Que vai funcionar Sidney É impossível Que tenha um verbo Transitivo Indireto Que possa ir Para a voz passiva Vamos lá A gramática Ela permite Uma única estrutura Uma única estrutura Só que é o seguinte Nem tem por que A gente entrar Na seara Porque isso não Cai em prova É com o verbo Obedecer O verbo Obedecer Assim como o verbo Desobedecer Eles são verbos Transitivos indiretos Que exigem Que exigem A preposição A Então dá Para passar Da voz ativa Para passiva Segundo a gramática Mas é óbvio Tirando A preposição Que tem na voz Ativa E aí a gente Joga Aquele objeto Indireto Para a forma De sujeito Na passiva Obviamente Sem a preposição E por que Isso acontece Por uma coisa Por um fato Muito antigo Porque lá Na época Do latim Aquele verbo Obedecer O desobedecer Que hoje tem uma estrutura Transitiva indireta Era uma estrutura Transitiva direta Mas isso não cai em prova Então não tem por que A gente perder tempo Então basicamente Pensou em passagem Indativa Para passiva Eu penso em verbo Transitivo direto Agora Para continuar ainda Facilitando Mais a sua vida A gente ao pensar Em voz passiva Que é uma estrutura Que cai muito Na prova também A gente tem de entender Que na voz passiva Eu tenho uma divisão Eu tenho a voz passiva Sintética E eu tenho a voz passiva Analítica O que é a voz passiva Sintética Ela é menor Ou seja É uma estrutura Em que eu tenho o verbo Mas o pronome Ser apenas E o que é a voz passiva Analítica É uma voz maior Composta de uma locução Verbal Como eu apresentei Aqui para vocês Um verbo auxiliar Que será o verbo Ser E um verbo Principal Que será o verbo No participio Então é muito comum As questões De provas Cobrarem As estruturas Na voz passiva Sintética Passando Para a voz passiva Analítica E perguntando Se aquilo é viável Se pode Gramaticalmente Se vai manter O mesmo sentido Claro que pode Porque continua sendo o que? Uma voz passiva Sem contar Que essa estrutura Das vozes verbais Isso influencia Em vários aspectos Não influencia Apenas na classificação Do se Não influencia Apenas na classificação Das vozes verbais Influencia Principalmente Na questão Da concordância verbal Então são Ambientes Linguísticos Que se entrelaçam Quer ver? Eu boto aqui Verbo Mais Pronome Ser É muito importante A gente não esquecer isso Sidney Eu acho que eu vi isso Contigo em outro momento Então veja de novo Porque é o seguinte Quando eu tenho o verbo Mais o pronome Ser Quem manda na estrutura É sempre o verbo Então olha só Se eu tenho um verbo Transitivo direto Ou um verbo Transitivo direto Indireto Mais o pronome Ser Sabe o que vai acontecer aqui? Eu terei a chamada PA Que é a partícula Apassivadora É para mostrar Que a voz é passiva Entenda E se eu tenho Uma partícula Apassivadora Ela serve para mostrar A passividade Do sujeito Então eu terei Um sujeito Paciente Até aí tudo bem? Teria um sujeito Paciente Agora Se for verbo Transitivo Indireto Verbo Intransitivo Verbo De ligação Ou até mesmo Um verbo transitivo Direto Mais um objeto Direto Preposicionado Mais o pronome Ser Sabe o que a gente vai ter? Aqui agora Uma partícula De indeterminação Do sujeito Então olha só que bacana A gente viu Lá no outro momento A partícula reflexiva E a partícula Recíproca Agora a gente está vendo Uma partícula Apassivadora E uma partícula De indeterminação Do sujeito Detalhe Dependendo do autor Que aquele avaliador Goste De seguir Pode ser que chame De partícula De indeterminação Do sujeito Pode ser que chame De pronome De indeterminação Do sujeito Pode ser que chame De índice De indeterminação Do sujeito Ou pode ser que chame De símbolo De indeterminação Do sujeito É uma mera questão De nomenclatura É só para mostrar Que o sujeito É indeterminado Então aqui Então aqui Eu tenho um sujeito Concorda com o verbo Concorda com o verbo Na verdade é o verbo Que concorda Com o sujeito Então se o sujeito Está no singular O verbo Fica no singular Se o sujeito Está no plural O verbo Fica no plural Agora e se o sujeito É indeterminado O verbo Vai concordar Com quem Não tem por que Concordar Então é por isso Que aqui O verbo Fica na terceira Pessoa Do singular Vamos fazer Alguns testes Para que você Possa dominar isso Inclusive Vou criar aqui Algumas pegadinhas Em cima dessa Nova fórmula Aqui Ah sim Já conheço Coisa e tal Porque é o seguinte Eu tenho que apresentar tudo Para que você possa escolher Aquela que melhor Se adequa a você Ok Tem gente que sempre Mexeu da outra forma E sempre deu certo Mas se nunca deu certo Chegou o momento agora Então vem aqui comigo Vamos brincar um pouco Eu boto assim Necessita Aluga-se De Professores E Aluga-se Apartamento Então se liga só Essas estruturas Confundem muito a cabeça Do candidato Porque ele sempre Vai pensar Que o sujeito É indeterminado E sempre vai pensar Que o verbo Vai ficar no singular É isso que vai acontecer Ele jamais vai pensar Numa voz passiva Num primeiro momento É claro Que quando você Já é um concurseiro Antenado Você já não dá Brecha para o azar Mas se você ainda Está no início Da jornada É muito comum Acontecer assim E necessita-se De professores Que alguém necessita Eu sei Mas eu não sei quem Então sujeito Indeterminado Só que o cara Vem aqui E pensa assim E aluga-se Apartamento Que alguém aluga Eu sei Mas quem é que está Alugando Eu não sei Então sujeito Indeterminado Só que não é assim Que funciona Pensa no verbo Sempre Na gramática Eles não pedem Para a gente Atentar a classificação Desse verbo Eles pedem Na verdade Para a gente pegar A frase Que tem o pronome Ser E transformar Em uma voz Passiva analítica Mas como assim Sidney É possível sempre Não É possível Apenas quando for Uma voz passiva sintética Aí eu vou conseguir Porque se não for Uma voz passiva sintética Eu não vou conseguir Então Neste primeiro exemplo Eu não consigo Necessita-se de professores Dá para eu dizer De professores são necessitados Claro que não Por dois motivos Primeiro que vai alterar Completamente o sentido Quando eu digo Necessita-se de professores Eu sei que tem alguém Necessitando de um professor Para trabalhar Para fazer alguma coisa Agora quando eu digo De professores são necessitados Parece que tem uma porrada De professor passando fome Talvez seja até uma realidade Mas Se Deus quiser Um dia vai mudar Agora Eu jamais E é o segundo motivo Poderei ter um núcleo De sujeito preposicionado Então já vai a dica Se tem depois do pronome Ser Algum tipo de preposição Já sei que ali Não é voz passiva Porque eu já sei Que aquele termo ali Não pode funcionar Como núcleo do sujeito Agora aqui Dá ou não dá para eu dizer Que o apartamento é alugado Dá Então eu sei Que aqui é voz passiva Só que é o seguinte E se a frase For muito grande E se tiver uma inversão Será que vai funcionar? Então é melhor Você se apegar A isso daqui Que é a estrutura do verbo Então na primeira estrutura Necessita-se de professores Quem necessita Necessita de alguma coisa Então eu tenho um verbo Transitivo indireto Mais um pronome ser Ou seja Eu tenho uma partícula De indeterminação do sujeito Se o sujeito é indeterminado Quem aparece depois Obviamente Não é o sujeito Então ali Tem que ter algum tipo De classificação Se o verbo é transitivo indireto A classificação será De objeto indireto Agora aqui Aluga-se apartamento Quem aluga Aluga alguma coisa Pediu um complemento Sem preposição Então eu tenho um verbo transitivo Direto Verbo transitivo direto Mais o pronome ser Eu tenho uma partícula Apassivadora E é o seguinte Se tem partícula apassivadora Obrigatoriamente tem o que? Sujeito Que concorda com o verbo Tanto é que se eu colocasse assim Aluga-se apartamentos Seria uma estrutura gramatical Seria uma estrutura errada Porque se ali É o sujeito Está no plural O verbo tem de concordar Com aquele sujeito E teria de ficar Alugam-se apartamentos Ok? Então meus companheiros Eu vou dar uma paradinha Aqui no nosso primeiro bloco Daqui a pouco A gente volta Para o segundo bloco Para ver mais um pouquinho Dessa estrutura Que eu acabei de apresentar E depois Para a gente cair Diretamente Para dentro das questões De concursos públicos De variadas formas Ok? Então Até daqui a pouco Plic-clack Plic-clack Tchau.